Então vai, Família FF! Como é que vocês estão? Mais um dia aqui, mais uma gravação no YouTube, mais um vídeo pra vocês, trazendo sempre o melhor das informações, conteúdos, enfim. Tudo que a gente conta aqui pra vocês é sempre algo que a gente gosta e acha relevante pra nossa cultura. No vídeo de hoje teremos muitas novidades, muitas coisas legais, uma história muito bacana pra se contar, mas antes de qualquer coisa, vocês já sabem o que eu vou pedir, né? Deixa o joinha aí, compartilha com os amigos o vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e vem fazer parte da Família Friends & Family aqui no YouTube, que tá crescendo cada vez mais, hein? E vamos pro vídeo de hoje, sem mais delongas, hoje eu vou falar do Dunk Low USB Grateful Dead. Tá preparado por cima? Então vai, produção, manda ele pra mim, vamos falar sobre ele agora aqui nesse canal. Tenho certeza que vocês vão gostar e olha que bacana, como aqui na loja a gente guarda os tênis assim, né? A gente sempre tem esse cuidado com os tênis, dentro a gente põe silicas, tá vendo o barulhinho, ó? É, 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 meus amigos, asmar rolando aqui pra vocês aqui agora. Vou deixar a caixa de lado, mas antes de qualquer coisa, vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante que eu mostrei aqui pro pessoal e eles caram de cara. Esse tênis aqui, ele foi lançado há um bom tempo atrás e ele foi lançado pelo valor de reteio de R$ 599. Tá na caixa aqui, ó, R$ 599 você pagou nesse tênis se você conseguisse comprar ele na época. Se eu não me engano, foram um pouco mais de 100 pares no Brasil dessa cor. Então você não conseguiria tão fácil ter acesso a um tênis desse, porém se você conseguisse, ou você ficava com um tênis na sua coleção, ou você meio que ganhasse uma raspadinha, uma mini loteria ali de R$ 600, você ia ganhar R$ 3, R$ 4, R$ 5, R$ 6 mil reais. Esse tênis tá valendo uma bica. Segura a caixa aí, produção, que agora eu vou começar a falar sobre ele. Eu também agora, antes de qualquer coisa, vou... Ah, e essa sensação da Friends and Family é uma delícia, cara! Esse plástico, ele foi feito pra isso, olha isso, impressionante. Impressionante. Olha que maluco esse tênis, gente. Vocês estão preparados por cima mais carinhoso da Sene Vicker Head? Foi sexta, tá? Dois pontos. Ó, então pra vocês saberem, esse aqui é o tênis de hoje, que a gente vai falar hoje. Tá um tênis muito legal, ó. Você vê que a gente enche de silica pro tênis não hidrolisar, pro tênis estar bem cuidado aqui dentro da nossa loja. Segura aí também, produção, que aqui hoje tá cheio de acessórios. Olha quanta silica! É, meu, padrão Friends and Family. Vai pensando, o que você tá comprando na melhor loja do Brasil, cara? Você conhece o álbum Ursos Dançantes? Ou melhor, conhece a banda Beers Choice? Isso mesmo, o Grateful Dead, o álbum Ursos Dançantes, é uma homenagem pra essa banda que fez esse álbum. E assim, é muito legal. Vocês já chegaram a escutar, mas vale a pena, viu? E desde o lançamento desse álbum, desde então, os Ursos ficaram reconhecidos, né? Ficaram como se fosse uma marca ali da banda. Então, dali pra frente, eles foram reconhecidos por conta desse urso. Fizeram vários e vários produtos em cima desse urso. Alguma coisa bem vendável ali ligado. E os ursos tinham várias cores, se eu não me engano. Azul, verde, amarelo, laranja e rosa. São cinco ursinhos, são cinco cores. E de lá pra cá, muita coisa saiu. Essa aqui é uma colaboração. A gente encontra colabos da Grateful Dead em várias outras coisas. Por exemplo, um tempo atrás, a Tia Natal Marketing fez com eles a colaboração com a Grateful Dead. A gente vê sempre marcas grandes fazendo colaboração com a Grateful Dead. Até, sei lá, miniaturas, enfim, muita coisa a gente vê da Grateful Dead. A gente sabe que quando envolve os ursinhos, acaba ficando mais caro, acaba ficando mais raro. E essa aqui é uma das provas. Lembrando que esse tênis aqui, existem, se eu não me engano, em três cores. Na laranja, na amarela e na verde. Aqui no Brasil, chegou só a verde e a amarela. A laranja não veio pro Brasil. Ou seja, se você quiser a laranja, meu amigo, você vai ter que desembolsar bons dinheiros ursês aí, viu? Não só foi lançado fora, mas precisamente em São Francisco. Lá você encontrava o Grateful Dead de laranja. Alguns até vieram pro Brasil, a gente vê no pés de celebridades, pessoas que realmente amam tênis. A gente viu algumas importações chegando aqui no Brasil. Porém, é um tênis muito mais difícil de se achar aqui do que o amarelo e o verde. E vamos e convenhamos. Esse ursinho verde é fofinho demais! E no Brasil, apenas cinco lojas, apenas cinco lojas QX, Kickstrikes, lojas que podem vender os produtos de caixa colorida, os produtos mais limitados. Apenas cinco lojas do Brasil receberam. E pra você conseguir esse tênis na época, você tinha que fazer parte, participar do rafel, vamos dizer assim, do sorteio, pra você ter a possibilidade. Se você ganhar no sorteio, você não ganha o tênis, você ganha a possibilidade de comprar, meu amigo. Tá pensando que é mamão? Só que naquela época ainda era uma época boa. Você era sorteado pra comprar um tênis desse por 600 reais. Hoje, quanto tá o reteio de um tênis? Mil? Mil duzentos? Mil setecentos? A NEC tá ficando maluca, pô! Mas vamos voltar a falar dessa CEDAR, vamos voltar a falar desse tênis. Daqui a pouco eu vou mostrar todos os detalhes, vocês vão ficar malucos. A palmilha, o interno, enfim. Mas vamos falar um pouquinho mais desse tênis, dessa colaboração, pra vocês saberem realmente que esse tênis é sensacional. E ele tá aqui na Friends and Family, tá? 42 disponível, hein? Bem... Gente, vou falar pra vocês algumas características desse tênis, e vocês vão entender perfeitamente. Vai passar aí na sua telinha agora, o B-Roll, desse detalhe do ursinho aqui, com esse adereço no pescoço, certo? O Gui vai mostrar pra vocês aí. E vocês vão entender que esse adereço que eles têm, que é meio espetadinho, meio pra lá e pra cá, eles aplicaram no suúcho. Então dá uma olhada na diferença de um suúcho normal pra esse suúcho, né? Com essas... É... Vamos dizer assim, esse... Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, como se fosse um raio, um cachecol de ursos, sei lá. Sei que deu uma característica muito legal pra esse tênis. Mas realmente o que chama mais atenção nesse tênis, a gente não pode negar, seriam os pelinhos dos ursinhos, né, meu? Olha que legal que a Nike pensou nesse tênis. A Nike já tinha feito alguma coisa parecida, mas realmente esse foi um lançamento que fez, assim... Teve um alvoroço muito grande. Por quê? Pessoas achavam o tênis diferente, pessoas achavam o tênis bonito, mas de qualquer jeito foi um tênis bem limitado, e um tênis muito procurado, um tênis muito concorrido. Até hoje, você não acha com facilidade um tênis desse, nem brincando, tá? Só pra você ter uma noção, a gente tá com quase três anos de loja, e hoje é a primeira vez que esse tênis pinga aqui na minha loja. É a primeira vez que eu tenho ele pra comercializar. Num size tão bom, inclusive, que é o 42. Então, sem dúvida nenhuma, os pelinhos aqui imitando a... O pelinho do urso mesmo, dos ursinhos, cara, ficou muito fofinho. Dá vontade de dormir nele, apertar, não dá vontade de usar. Tem uma dó dele, cara. Putz, aquilo é a vida. Mas voltando a falar dele, a gente não pode esquecer que as cores que a gente mais encontra aqui é verde. Porém, a gente tem a presença do azul em vários lugares. No sul, a gente consegue perceber o azul bem notável aqui. Na sola, a gente tem o azul bem forte. A intressola é um tom verde. Diferente do cabedal, da lateral do tênis. Isso é muito legal. O cadarço mais... O fat lace, que a gente chama, né? Mais gordinho, tradicional da Neck SB. E vem o extra lace azul. Imagina jogar o extra lace azul aqui, que ia ficar bonito no dia, cara. Isso é louco, meu. Na hora, ia jogar o azulzão aqui, ó. Ficar bala, pai. Bala, bala, bala. Na língua, a gente tem aqui o nosso tradicional urseto. Tá aqui o verduxo, certo? E dentro, a gente tem aqui esse detalhe também, que vocês vão conferir mais de perto aí no Google depois. Sensacional. Agora, vocês acham que fica por aí? Os detalhes são só esses? Não. Dá uma olhada nas ponteiras do cadarço desse tênis. Até isso, é diferente. Sem contar que na língua desse tênis aqui, você encontra um... Um bolsinho, um... Um esconderijo secreto pra você guardar o que bem entender. Um mendorato, uma nota de cem reais, balas sete belo, enfim, um sachê de chamate. Tanto faz o que você vai guardar aqui. O que importa é que o ursinho tá aqui pra proteger você, cara. Você vai andar num lugar maluco? Coloca o dindinho aqui, cara. O cartãozinho de crédito, black card, põe aqui. Quero vender com aproximar a maquininha no seu pé. Não vai ter jeito. Não vai ter golpe. O ursinho te protege, meu amigo. Então, esse bolso aqui também é uma coisa bem característica desse tênis. Todo mundo conhece. Mas tem uma coisa bem legal nele que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é a palmilha desse tênis. Gente, dá uma olhada neles aqui. Los cinco ursitos presentes, camaradas. Deem uma olhada. Que legal. Um detalhe que a Nike pensou, que eu acho sensacional, por quê? Ninguém vai conseguir ver o que tem dentro, né? Na palmilha e tal. Então, é um detalhe que realmente agrega valor. E que a Nike fez. Daí vocês acham, pô, aí tá bom, né, pô? Bolso, pelo no tênis, a ponteira do cadarço, a palmilha, o tênis cheio de letários. Beleza, mas ainda tem um aqui que realmente você não vai conseguir ver de jeito nenhum. No amortecimento da palmilha. Que é tipo uma caveira aqui, escrito Nike SB. Eu achei esse tênis, assim, depois que você entende, compreende sobre ele, a construção do tênis é muito, muito legal. É tipo um tênis que, com certeza, vale a pena você ter na sua coleção. Fazia tempo que eu não... Quando eu fazia um review de um Dunk SB, eu não sentia a firmeza, os materiais. Realmente, de um tempo pra cá, Nike tem aumentado o preço do reteio, diminuído a qualidade dos tênis, aumentado a tiragem dos tênis. Isso tem feito o mercado mudar completamente. Nessa época aqui, a gente viu os melhores tênis, com os melhores materiais, num preço muito justo, e o mercado super aquecido. Vamos esperar ver o que acontece daqui a pouco, porém, de qualquer maneira, eu vou hibernar nesse inverno com o meu ursinho verde. Você vai ou não vai? E é claro que o vídeo de hoje não podia se encerrar de maneira melhor do que prometendo pra vocês que eu vou atrás do amarelo pra trazer um review pra vocês. Vou tentar trazer essa cor pra gente falar mais, tentar juntar os dois, enfim. Se não vender até lá, né? Que eu sei que depois desse vídeo, você que é aos 42, vai me ligar. Ô, gordinho, o urso tá aí? Ô, urso verde, cadê o urso verde? Urso green, beer green, cadê? Cadê? Great food dad, ai meu Deus! Obrigado a você que ficou até aqui, que nos ajudou, que acompanhou esse vídeo. Foi muito legal gravar, contar um pouco da história desse tênis tão raro e épico pra gente que é colecionador de Dunk SB, assim que sabe da magnitude desse tênis. Espero que vocês também tenham se inscrito no canal, meu. Deixado o likezão pra deixar eu feliz, somado. Você compartilhou com o seu primo, com a sua tia, com a sua amiga, com o seu amigo? Com o cara da esquina, com o tio da mercearia, com o seu José do restaurante? Manda pra ele, ele também gosta de tênis. Se ele não gostar, ele clica lá no vermelhinho, se inscreve e pronto, acabou, meu. De qualquer forma, vem somar com a família FerdinandFamina aqui no YouTube que a gente tá tentando trazer sempre os melhores conteúdos pra vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau! Tchau!